Olá, tudo bem? Isaías, no capítulo 6, no verso 1, diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Este é o verso principal da semana que vamos estudar agora. Então, para você que estudou, mas quer um pouco mais de informações, ou para você que não tocou na lição, ou até pegou, mas não entendeu muito, vem, estude comigo. Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui juntos para mais este trimestre conversarmos sobre a lição da Escola Sabatina. O título geral, Isaías, Consolo para o Povo de Deus, e o tema específico desta semana, Crise de Liderança. A lição da semana já começa com um diálogo entre Confúcio e o seu discípulo, onde o discípulo pergunta o que era necessário para um bom governo. Confúcio, então, responde, comida suficiente, armas suficientes e confiança do povo. O discípulo, então, pergunta a qual destes renunciaria se necessário. Confúcio responde, as armas. O discípulo insiste, E se tivesse que abrir mão de mais um, qual seria? Seu mestre, então, responde, a comida. E ele acrescenta, Pois desde a antiguidade a fome tem sido a sina de todos os homens, mas um povo que não confia em seus governantes, de fato está perdido. A esmagadora maioria de nós deseja saber o rumo a seguir, para onde ir. E se não há segurança em nossa liderança, como confiarmos no caminho em que estamos sendo guiados, em que estamos sendo cuidados? Era um cenário como este que Israel estava vivendo. Crise em sua liderança. O rei sobre o povo nesse período era o Zias. Segundo a Crônicas 26, nos relata seus atos. E diz que subiu ao trono aos 17 anos de idade, depois da morte de seu pai, Amazias. O texto nos diz também que o Zias fez o que era bom aos olhos do Senhor no início de seu reinado. Foi um homem de visão, construiu e reconstruiu cidades, máquinas de guerra, instrumentos para a guerra, treinou o seu exército e a fama desse rei se espalhou por todas as nações ao redor. Até que um dia, por olhar demais para todo o poder que Deus lhe tinha dado, resolveu oferecer incenso no templo. Atividade essa exclusiva dos descendentes de Levi. Quando questionado pelo sacerdote, ficou irado, ficou indignado. Assim como o Zias, muitos hoje acham que um lugar de responsabilidade os habilita a estar acima das regras e leis impostas por Deus. Não existe no mundo nenhuma autoridade, seja ela civil ou religiosa, que esteja habilitada a alterar qualquer mandamento ou alguma palavra das santas escrituras. Meu amigo e minha amiga, por mais que tenhamos líderes aparentemente consagrados, eles não estão acima da palavra de Deus, nem habilitados a alterar algo que Deus falou ou escreveu. Podemos perceber a reação de Deus à ação do rei Osias, pois assim que os sacerdotes os repreenderam, e ele se ira, a lepra lhe é enviada. Deus sempre se manifesta quando o orgulho faz com que os homens se coloquem acima do lugar onde Deus os colocou. Conhece alguém que não sabe receber poder, não sabe lidar com ele? Sabe amigo e amiga, talvez seja por isso que Deus não tenha permitido aquela promoção no trabalho, aquela promoção na função. Talvez seja por isso que todas as suas iniciativas para enriquecer sejam frustradas. Quem sabe Deus não esteja privando você da destruição, pois se recebesse o que pede ou ache que seja direito seu, seríamos seduzidos pelo orgulho e acabaríamos perdendo a nossa salvação. Pergunto, conhece alguém que se orgulha de seu poder? Ore por essa pessoa para que permita o agir do Espírito Santo, pois sabemos que Deus humilha quem se exalta e exalta aos que se humilham diante dele. O grande contraste aqui no capítulo 6 de Isaías ocorre quando em seus primeiros versos apresenta a morte do rei, que era bom e se tornou mal, assim como recebeu o poder. Ficou pela lepra impuro cerimonialmente, assim não poderia se aproximar do seu povo, pois se o fizesse, contaminaria o povo. O estado do rei Uzias representa bem o estado do povo que estava impuro e cheio de chagas, da cabeça aos pés. É o que diz Isaías 1.6. Já apresenta, entretanto, um Deus santo, puro, poderoso e bom. Apresenta um Deus sentado em seu trono de poder e majestade, enquanto o trono de Israel estava vazio pela impureza do rei, o trono celeste estava, no trono celeste estava o santo de Israel, enquanto o Zias, pela lepra, se afasta do povo, para não os contaminar. Deus convida o seu povo contaminado para vir até ele, para serem purificados. Isaías 1.18. Enquanto a crise no trono de Israel, existe estabilidade no trono do universo. Que visão maravilhosa, você não acha? Amigo e amiga, olhe para mim e ouça-me. Não importa o que acontece aqui, nos tronos do governo humano, corrupção, roubo, mentiras, tudo isso que você vê na TV, nas redes sociais, pois Deus está no seu trono no céu e nada acontece sem que Ele permita. Deus tem o controle de tudo nas mãos. Por isso, podemos confiar nele, confie em Deus, que passemos mais tempo buscando entender sobre o reino de Deus do que sobre o reino corrupto dos homens. Confie nas promessas de Deus e não nas dos homens. Um governante voltado a Deus pode muito abençoar seu povo, mas lembre-se que nos relatos da Bíblia foram poucos os homens que não mudaram por conta do poder e, guiados pelo orgulho, acabaram contaminando o seu povo com o mal que os afastou de Deus. Deus é santo e Ele espera que sejamos como Ele. Para isso, devemos nos aproximar dEle. E quando nos aproximamos, é Ele mesmo quem nos purifica e santifica. Podemos perceber isso quando Isaías, em visão, está diante do trono e vê o Senhor. Veja que Uzias também se aproxima do Santíssimo e foi punido com lepra, enquanto Isaías é colocado diante do Senhor e não foi punido, mas sim purificado. Como pode isso? Um se aproxima e é purificado, o outro se aproxima e é punido. Ah, meu amigo e minha amiga, a questão aqui é a intenção que Uzias tinha no coração. Uzias se aproxima de Deus com o orgulho de quem é, enquanto Isaías, ao perceber onde está, reconhece seu pecado, se sente incapaz para tal atividade. Não é interessante isso? Nossa memória deve ser levada até o Evangelho de Lucas, na parábola do fariseu e do publicano, lá no capítulo 18. E a frase de efeito usada por Jesus no verso 14 é, Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Isaías é purificado com uma brasa viva, uma brasa acesa, retirada do altar, com a qual, afirma o serafim, havia purificado Isaías de seus pecados. Perceba que ao se aproximar do trono, não é Isaías quem se purifica, mas ele é purificado, meu amigo e minha amiga, não há o que possamos fazer para nos purificar. Não podemos fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. É Ele quem quer nos purificar. Por isso, devemos nos aproximar dEle com um espírito de humilhação, de humildade. E esse espírito é demonstrado quando nos comparamos com Deus e percebemos as mazelas da nossa vida, e o quão orgulhosos e egoístas nós somos. Depois de purificado e estando Ele santo, como santo é o nosso Deus, ocorre o comissionamento. Isso mesmo. Deus envia Isaías como um representante do seu reino para advertir o povo do seu pecado. Perceba que depois da purificação de sua vida, depois de Isaías reconhecer que não era digno, Deus o dignifica e o envia para falar ao seu povo. Antes de representar Deus, precisamos ser parecidos com Ele. Santos como Ele é. Amiga e amiga, nenhum de nós é perfeito. Nem há promessa de perfeição moral antes da volta do Senhor Jesus Cristo a essa terra. Mas deve existir sim a necessidade de uma vida consagrada a Deus antes de querer servi-Lo ou representá-Lo. Enquanto nossas maratonas não forem sobre o estudo da Bíblia, nosso ministério será como o de Isaías, o ministério trágico. Mas quando nos esforçarmos para uma aproximação das coisas celestes, quando sacrificarmos o que nos afasta de Deus, seremos de graça, purificados por Ele e capacitados para essa grande obra. Sabe, amigo e amiga, o cenário onde isto ocorre é o santuário, que para muitos era um lugar de morte, sangue e dor. Mas quando paramos para analisar bem, percebemos que o santuário era sim um lugar onde, ao olhar para o sacrifício ali apresentado, representando na morte do animal a minha morte, a sua morte, afirmando assim que Deus enviaria um substituto para morrer em meu e em seu lugar. Isso era mais um encorajamento para uma nova vida do que o lamentar do que se passou. Agora purificado, tendo reconhecimento que houve um substituto para morrer em meu lugar, Deus nos comissiona a compartilhar, a proclamar esta mensagem que experimentei, que você experimentou, que experienciamos. Nossa mensagem é sobre quem é nosso substituto. Nossa mensagem deve exaltar a Cristo e levar as pessoas aos pés da cruz e depois ao túmulo vazio. A mensagem que Deus deu a Isaías não parece estranha? Vejamos na íntegra esta mensagem que diz assim, Que mensagem foi essa? Meu amigo e amiga, Deus nos ordena a falar, quer ouçam, quer não. Nossa missão aqui não é julgar, mas anunciar. E quem gosta de ouvir que está errado? Você gosta? Existem pessoas que quando são alertadas, são tocadas e o seu coração se torna sensível ao Senhor. Mas existem outras que quando alertadas endurecem o coração, pois não se vêem assim como Deus as diz estar. E aí começa a batalha no coração. Querido rebanho do Senhor, O mesmo ocorreu com o faraó. A cada sinal que era inexplicável a ele e estava acima do poder de seus deuses, ele endurecia o coração. Veja, para que isso não ocorra com você, amado do Senhor, quando ouvir a denúncia do Senhor, a respeito dos seus erros diante dele, te lembro do verso que está em Hebreus 4, 7, que diz, Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos melhor a voz de Deus para fazermos a sua vontade e Deus nos livrar das calamidades, pois Ele é o único guia seguro que temos hoje. Posso orar com você? Feche seus olhos. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a olhar menos para os homens e confiar menos nos homens e olhar mais para o Senhor, para, confiando em Ti, nos tornarmos semelhante a Ti. Grande Deus, toca o nosso coração, nos lembra dos nossos atos de rebelião e ajuda-nos a refazer, a reformar a aliança da nossa parte para contigo. Nos dá esse poder em nome de Jesus. Meu desejo é que Deus te abençoe e o nosso próximo encontro, semana que vem. Até lá!